Música Mesmo na tribulação Posso não perdoar não Nem sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Eu sei que nada vai me contar Lá tudo vem a provisão O meu velagro está em tuas mãos Vou arrepiando De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Orei pro céu De onde vem a bênção Terei meu testemunho Encontraria o mundo que tu és Meu Deus Música Música Mesmo na tribulação Posso não perdoar não Em Deus eu posso confiar Em Deus eu posso descansar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Eu sei que nada vai me contar Lá tudo vem a provisão O meu velagro está em tuas mãos Orei pro céu Orei pro céu O meu velagro está em tuas mãos O meu velagro está em tuas mãos Mas sim, quando você quererei O meu velagro está em tuas mãos O meu velagro está em tuas mãos Amém. Amém. Amém.